abriu a porta um aranha morreu tem mais água aranha porta esquerda eu não queria mostrar nosso segredo pro major mas ta aqui ta aqui o segredo ta? cês já viram? parem, parem o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena agora temos o keydrop boa ah okeydrop skin caro é mais simples do que pensas sério no rom aonde? aonde? aceita aceita a 7 7 não sei jogar ciente e nunca joguei pede para o bolso devolver minha sandália rejeitadora e aí tio eu preciso de um assistente cara é muito é né tá vendo aproveita aproveita eu já mandei o meu sube já mandei o meu aí em que agradeceu meu cartão não passa na gringa para 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 ver eu não tenho dinheiro para comprar tijolo por style aquela fala então porra sacanagem não fala em meio sozinho com a sapão bem vamos fazer tarde vocês quantos sapão aí porra falem vai matar dois depois a gente vai para plantar para plantar sem saída a pé 250 é do gabriel esguare agora viu vini 16 segundos boa jogaram demais ou fala não toca mais o smoke não desculpa sapão 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 galera vamos jogar junto bloco é bloco é bloco a porta 1 a aranha morreu água água a aranha morta tem mais água a aranha mais a aranha mais a aranha esquerda boa jogaram demais galera presta atenção galera eu vou apagar a mole meio tacar tudo meio vai alguém liga já prepara para entrar três cimento confia na mira na mira na mira vamos embora vamos embora eu vou te dar pé que é péssima pode ser vem só você que você embala tá me dá bom me dá bom aqui mais para a esquerda ai o chapão cheater telando chapão e aí valeu agora capitão bolto será mesmo passou passou a bola é por checo ah morrem ai 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 pega ele direita esses caras que é jogo né eles querem jogo eles querem jogo pode ter balão posso pegar balão balão de alfa já foi porra o 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